Salve muitos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, esteja trazendo mais um vídeo de reação agora a vocês, beleza? Adoro! E esteja vivendo um vídeo recente que saiu lá do canal do Fala de Tudo, vamos ver juntos o vídeo 5 pessoas que foram tirar selfies e se deram mal, parte 1 Naquele mesmo esquema de sempre, bora ver esse vídeo juntos pra poder dar umas risadas e saber que situações são essas inusitadas que eu tô doido pra ver com vocês Com certeza! Então não vai deixando seu like bem esperto pra ajudar o negão, se inscreva no canal, ativa o sininho se você é novo ou nova no canal Sejam bem-vindos Ai, que delícia! E aí, Tessa Poderosa Black Shark, tá ali pra você beijar à vontade, continue aí sentadinhos me dando visualizações e você já sabe o esquema do canal, vai nadar com o tubarão Vem brincar comigo, vem! Então é isso, sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, é claro, depois da vinheta, valeu! Alexandre Mária Selfies Opa! Com certeza você conhece alguém que ama tirar centenas de fotos de si mesma Como aquelas pessoas que tiram fotos sempre com a mesma cara Fotos na academia na frente do espelho Fazendo esse biquinho de busa murcha Usando esse pau de selfie ridículo Usando aquele filtro de cachorro mongoloide Tem todos os tipos Mas tem pessoas que vão além Que tiram selfies realmente perigosas É doido? Alguns não usam a própria vida para se exibirem no Face Mas às vezes tirar essas selfies pode causar acidentes graves E esse é o tema de hoje 5 pessoas que se deram matando selfies Mano Mucreias tiram selfie e caem de ponte Essa desgraça aconteceu no Brasil Era um belo dia de semana quando essas desocupadas estavam tirando fotos para por no Face Mas estavam fazendo isso numa velha ponte que fica lá nos fundilhos do interior do Piauí Onde eu achava que só tinha índios vivendo lá Então as bagaceiras tiveram a ideia de ir nessa pequena plataforma para saírem melhor na foto E caraca Vamos lá, vamos lá, biquinho, biquinho Tira logo essa porra Por causa do peso A plataforma onde as jagunças estavam começou a rachar até que desabou Ai que porra é essa E caraca As podridão despencaram de uma altura de mais de 10 metros A sorte foi que elas caíram num barro que amorteceu um pouco a queda Ai meu bunda E lá elas ficaram igual porcas na lama até chegar a ajuda Ai Quebrei a perna Todas elas tiveram os ossos da perna descaralhados e passaram por cirurgias Nossa mano Tudo isso por alguns likes Ops Opa Dirigir olhando o celular é um hábito escroto que está cada vez mais comum Eu tô pensando que ia ser um vídeo engraçado Essa mulher morreu de bobiça porque estava prestando atenção no celular ao invés da rua Ela estava dirigindo escutando aquela música do rap Então ela resolveu tirar uma foto e postar no face que estava feliz escutando essa música Para quem não entendeu O nome da música significa feliz em inglês Ah agora eu entendi Quando se deu conta Ela já estava indo pelo descampado para outra pista igual uma doida varrida E bateu de frente num caminhão de lixo Caraca mal animação maneiro mano O homem do lixo não sofreu nada Mas a moça ficou presa no carro e virou o churrasco Ai meu Deus A foto no face foi postada às 8h33 E a polícia recebeu a chamada do acidente às 8h34 Caraca Quando a cabeça não pensa A bunda apaga Mas se dirigir mexendo Tem que falar isso daí pros bêbados hein No celular já é perigoso Imagina pilotando um avião Esse é o caso a seguir Flash cega piloto e avião despidoca do ar Essa foi ridícula Esse americano com cara de mexicano era piloto de pequenos aviões E como todo piloto é exibido Adorava tirar fotos pilotando para possíveis descolações de bussas E claro que quem voava com ele tirava fotos também Mas em uma bela noite durante um voo Um passageiro imbecil começou a tirar fotos com o flash ligado Isso segou o piloto que perdeu o controle e o avião despirocou do ar caindo em parafuso O avião quicou igual funkeira e se estribuxou Nossa Os dois foram pro saco Caraca Após encontrar fotos numa câmera nos destroços Morreu cego e humilhado Nossa mano Que merda cara Menina tenta tirar selfie e leva choque do trovão Essa virou presunto defumado por burrice Essa garota na cidade da caminha era viciada em tirar selfies Enjoada de sempre postar o mesmo tipo de foto Igual aquelas pessoas que só tiram foto com a mesma cara Ela e uma amiga tiveram uma grande ideia Vamos tirar uma foto em cima de um vagão de trem Putz cara Ai 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 Não foram fazer isso Ai 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 Ei Caraca 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 A menina foi levada ao hospital mas infelizmente não resistiu Morreu com apenas 18 anos de idade Mano Realmente é muito triste Caraca velho O rapaz O rapaz tira selfie e trem transforma ele em pastel de carne Essa aqui foi puro azar Esse casal de maconheiros estavam passeando lá em Washington E resolveram tirar sífilis em cima de uma linha de trem Durante as fotos Um trem passava na linha do lado E por causa do barulho desse trem Os retardas não perceberam o outro trem vindo na direção contrária O maquinista do trem era mais cego que o olho da minha bunda E só foi ver o casal quando tava em cima O trem transformou o cara em bagaço que morreu no local A mulher nada sofreu Eu não consegui achar nenhuma foto do casal Já que a polícia não liberou sequer os nomes deles Caraca mano Vou mandar um salve e um abraço para todos esses mitos que estão aparecendo no canal Eles estão no clube de membros e estão me ajudando mais diretamente Seja você também um membro desse canal E tenha acesso a vídeos antecipados e muito mais Tamo junto os mitos Um forte abraço e um salve do Agente Negão Valeu Mano eu tô achando que ia ser aquele vídeo assim Mas engraçado assim É claro que teve algumas partes aqui engraçadas Que a narração dele é muito legal E live e tal Mas mano isso realmente traz uma lição pra gente Cara eu vou ser sincero pra você Até eu já cometi erros Isso no início Hoje não Mas de pegar telefone na hora Assim que eu tô dirigindo Mano é o maior perigo isso daí Cara a gente pensa aqui Não mas às vezes Um segundinho que você faz isso assim Você olha pra baixo Pra dar uma olhada E de repente no No velocímetro do carro Ou então sei lá Pra ver o combustível Como é que tá Faz isso daqui Já olha Tu já tá em cima de um carro Em cima de um motocicleto E o de frente com um ônibus Mano O negócio de carro é complicado Agora Essas outras aí também Que fizeram essas selfies Aí ridículas idiotas Mano Putz Vou te contar Mano Doideira cara Caraca mano Muito sinistro mano Mitos esse vídeo Que eu acabei de assistir Eu deixarei o link Do vídeo original Na descrição Tá bom Como eu sempre faço E eu espero que vocês Vão lá também Dar uma ajuda pro cara E eu vou ficando por aqui Se vocês quiserem mais vídeo dele De repente Alguns vídeos que ele tem Antigo é claro A não ser que Não sei Ele fala que as vezes Já teve problema Com os vídeos dele Não sei Antigos De flag e tal Enfim De qualquer forma Se tiver algum vídeo aí Que vocês queiram dele Deixe nos comentários Como eu sempre tô pedindo Pra vocês Tá bom Pra gente ver juntos Tá bom Então é isso Muito obrigado a todos Aguardem mais vídeos Até a próxima E valeu E aí Patrik Oi Por que os haters Não gostam do canal Do Alexandre na Área Não sei por quê É por É porque eles gostam Das patrobras Alexandre na Área Aaaaaaah